Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Você crê nos recados de Deus, nas profecias de Deus, porque eu tenho algo de Deus nesse dia para te entregar. Cinco bênçãos, cinco vitórias o Senhor te entrega hoje após nós orarmos. Na oração que nós fizermos hoje, na oração que você vai receber hoje, Deus vai te entregar cinco vitórias e eu vou te falar quais serão elas. Você crê? Eu quero que você agora, você que é minha ovelha já, está aqui todos os dias, você que tem a sua rotina espiritual e você que está aqui pela primeira vez, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu quero que você embaixo escreve assim, seu primeiro nome e a frase o meu dia hoje será uma benção. Escreve aí, essa frase tem muito poder. Aliás, tudo que você fala, tudo que você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Você sabe disso, né? Então escreve o que eu pedi nos comentários. Enquanto vocês estão escrevendo, eu falo com quem está aqui pela primeira vez. Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu não acredito em obra do acaso. Nas coisas de Deus não existem coincidência. Ou Deus faz ou Deus permite. Deus trouxe você aqui porque Ele quer te entregar uma vitória. Não será uma. Cinco bênçãos. Cinco bênçãos serão direcionadas para a sua vida depois da oração que farei por você hoje. Amém? Então você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você se inscreva no canal. É gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? Olha aí embaixo a palavra INSCREVER-SE em letras vermelhas. Eu quero que você clique, tá certo? Clique na palavra INSCREVER-SE e você vai fazer parte da maior corrente de oração do mundo que é essa aqui. Não tem a ver com religião, mas somente com Deus e com a palavra de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E ninguém pode mudar isso. Olha o que Deus mandou te dizer nesse dia. Olha o que Deus mandou te dizer nesse dia. e olhe as bênçãos que serão direcionadas para a sua vida. Escute com bastante atenção. Olha o que ele diz. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Aleluia. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei as trancas de ferro. E dartiei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. No livro de Isaías 45, o Senhor libera essa palavra, essa profecia. E hoje, minutos antes de entrar aqui, o Senhor falou que eu estaria orando por filhas e filhos dele, que ele faria exatamente se cumprir essas cinco promessas. Primeiro, eu irei adiante de ti. Deus vai tomar a dianteira da tua vida. Deus vai tomar a frente da tua vida. Ou seja, para você hoje. Aleluia. Ele se apresenta como Jeová Eloí. Jeová Eloí quer dizer o Deus que toma a frente. O Deus que toma a direção. Existem pessoas que o Senhor falou, meu coração, que eu iria orar. É como se a vida tivesse... Você já viu um carro desgovernado? Um carro desgovernado. Que a pessoa perdeu o controle. O que é que vai acontecer quando um carro... O que é que acontece quando a pessoa perde o controle de um automóvel? Ela pode bater em qualquer lugar. O carro pode bater, pode matar alguém, pode ferir. E a pessoa também será ferida. E o Senhor falou isso, meu coração, que Ele tomaria a frente da situação da vida de pessoas Que em algumas áreas, ela perdeu o controle. Não sabe o que fazer. Não sabe que direção tomar. Mas não se preocupa. O Senhor manda te dizer, hoje eu tomo a dianteira. Hoje eu tomo o controle. Você não sabe o que fazer, mas eu sei. Eu sei o que fazer para te dar vitória. Eu irei adiante de ti. Senhor, vai na frente da tua filha, Pai. Vai na frente do teu filho. Ela não sabe como resolver esse problema no relacionamento, esse problema sentimental. Meu Pai, tua filha não sabe como resolver a situação financeira. Para, meu Deus, mudar esse quadro, a situação que tem vivido. Mas o Senhor é Deus, o Senhor sabe. Por isso, eu te peço, Pai. Vai na frente como o Senhor está prometendo. Aleluia. Eu irei adiante de ti. Segunda coisa. Endireitarei os caminhos tortuosos. Tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas por Deus. Quando ele diz caminhos tortuosos, são direções e decisões que você tomou errada. E decisões é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque decisões vão decidir o nosso futuro. Uma decisão que você toma hoje, por menor que seja, pode ter um peso muito grande amanhã na tua vida. Tanto para bênção, quanto para maldição. Então, ele está dizendo, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. As decisões que você tomou, que prejudicou você. As decisões que você tomou, que prejudicou o seu futuro, está prejudicando o seu presente. E pode prejudicar o seu futuro. Eu vou tomar o controle também. Eu vou endireitar decisões erradas que você tomou. Eu vou endireitar. O Senhor manda te dizer. E ele diz mais. E ele diz mais. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Aleluia. Quebrarei as portas de bronze. Sabe o que ele quer dizer com isso? Existem muitos acessos na sua vida que estão bloqueados. Porta de bronze. Bloqueio espiritual. É como se você andasse, andasse, mas não conseguia. Chega um momento que você não consegue mais avançar. Você toma posse de algo. Você conquista algo, mas depois trava tudo. É como se bloqueios espirituais te impedissem de você viver o avançar. Na sua área profissional, sentimental, financeira, ele está dizendo para você hoje. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar todos os bloqueios da tua vida. Eu sei exatamente, aleluia, onde existem os bloqueios. Quebrarei todos eles. Farei você prosseguir. Tudo aquilo que impede de você prosseguir. Tudo aquilo que impede da sua vida romper. Eu estarei quebrando. Manda-te dizer o Senhor. Onde você está agora, levanta a mão e diga assim, eu tomo posse. Quebrarei, despedaçarei as trancas de ferro. Isso aqui é muito forte. E diz mais, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Existem. Quando ele diz riquezas encobertas, é porque existem bênçãos. Existem bênçãos. Existem oportunidades que você não parou ainda para enxergar. É como se elas estivessem encobertas na sua vida. Existem oportunidades que se Deus abrir seus olhos espirituais, você vai prosperar. Você irá vencer. Coisas boas irão acontecer. Deus está dizendo, filha minha, eu trarei um tempo de oportunidades. Eu abrirei teus olhos para você ver as oportunidades que poderão mudar o cenário da tua vida. Filho meu, abrirei os teus olhos. Porque tem coisas que se você passar a enxergar, você vai se tornar uma pessoa muito próspera nessa terra. Você crê no que eu estou falando? Você que está agora aqui ao vivo primiciando a Deus, 5 e 8 da manhã. Você que me acompanha em algum outro momento, sempre eu indico que entre aqui na oração o mais cedo possível. primiciar a Deus, não há nada melhor do que você acordar cedo, se esforçar para ouvir a voz de Deus. O seu dia é diferente. O seu dia é diferente. Hoje eu vou orar por você debaixo dessa palavra e dessas 5 promessas que irão acontecer na sua vida. E pode ter a certeza. Tanto você que já é minha ovelha, como você que está aqui pela primeira vez. Deus não bate na porta errada. Deus não fala com a pessoa errada. Ele só fala com quem ele quer falar. E se você está aqui agora, você que está recebendo essa oração, você que entrou aqui também, pode ter certeza que é por um agir, por um trabalhar de Deus. Escute isso aqui. Eu irei adiante de ti. Olha o que ele diz. Olha que promessas fortes o Senhor hoje separou para te abençoar. Eu acredito que mesmo esse ano tenha começado um ano já difícil, mas eu acredito. Eu sinto no meu espírito que você que está agora aqui ouvindo essa oração, essa palavra, essa promessa, esse ano para você será o ano que Deus irá te marcar com coisas boas. Serás marcada, marcado por milagres, vitórias e promessas cumpridas da parte de Deus. Amém, ovelha querida? Antes de eu orar, eu quero falar com as minhas ovelhas, se prepararem, porque hoje, 18 horas, estaremos aqui, nossa rotina espiritual, horário sagrado. Não quebre, não quebre. 18 horas é o horário em que Deus visita o homem. Tenta entrar aqui às 18 horas. Eu deixo já uma janela aberta aqui para você me esperar, não é verdade? Entra aqui às 17h50, 17h55 já para me esperar, para você não perder nada. Prepare um pão, prepare a água, porque vai ser muito, muito forte. E quando eu terminar, findar-se essa oração, ovelha querida, eu quero que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Mas eu só quero que você compartilhe com pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha. Você que já é minha ovelha e sempre compartilha. Você vai procurar sete pessoas que você nunca compartilhou uma oração minha e vai compartilhar. E você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você compartilhe com sete pessoas também. A Bíblia diz que a bênção vem pela obediência. Que quando você fizer isso, que todas as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida. Porque eu não vou dizer a você que uma oração dessa pode mudar a vida de alguém. Eu afirmo que muda. Eu afirmo em Deus. Uma oração dessa muda a vida de uma pessoa. Amém? Glória a Deus. E lembrando, já estamos chegando no final desse mês. Vamos entrar em um novo mês. Tem muitas ovelhas perguntando qual será a próxima campanha de oração. Próxima campanha começa. Nós estamos aqui em nossa rotina espiritual. Mas dentro da rotina espiritual, sempre fazemos campanha de oração. Próxima campanha será mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. A mesma bênção que estava sobre a vida de Jó, estará também sobre as nossas vidas. Dia primeiro iremos começar. E esse mês, antes de terminar o mês, eu estarei falando sobre objetos que trazem amarras, amarrações que fazem com que sua casa fique em um ambiente pesado, não prospere. Pessoas caem doentes. Eu vou falar ainda esse mês. Falarei na oração das 18 horas. Esse mês ainda. Então, não perca nenhuma oração aqui. Amém, minha ovelha querida e amada. Glória a Deus. Vou colocar aqui o fundo de oração. Prepare um copo d'água. Prepare um copo d'água. Porque eu quero, no final da oração, vou pedir para o Senhor abençoar esta água. Coloca aqui o fundo de oração agora. Aleluia. Eu quero que você agora se apegue com Deus em oração e receba essa oração nesse momento. Se você puder, levante uma das suas mãos e deixe eu orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, a tua palavra diz, Senhor, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor. Pai, nesse dia, nesse dia eu quero declarar, meu Pai, que para tua filha ou teu filho que me acompanha agora, o Senhor, meu Deus, irá se apresentar a eles como Jeová e Luí. O Deus que toma o controle de tudo. Toma a frente, meu Deus. Toma a frente, toma a direção. Meu Deus, abre os acessos que estão bloqueados. Que todos os acessos que estão bloqueados, impedindo do teu filho avançar, da tua filha avançar, que caia por terra. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer um tempo de prosperidade. Um tempo de promessa cumprida. Um tempo, meu Deus, de coisas, meu Deus, maravilhosas a serem cumpridas na vida do teu filho e da tua filha. Eu declaro a sua vitória. Levante a mão assim. Eu declaro. Receba essas cinco vitórias que o meu Deus libera hoje para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero que você feche os seus olhos, inclina a sua cabeça e diga assim. Eu recebo essa oração. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Ovelha querida, você que está com a água, beba dessa água agora. Vou trocar o fundo de oração aqui. Beba dessa água. Glória a Deus. Seu dia será uma benção. Amém? Até aquilo que iria, eu disse, iria dar errado, vai dar certo. Escute. Ninguém vai sair daqui sem fazer o que eu pedi. Isso é uma direção de Deus para a tua vida. Deus quer te usar. Para que através de você outras vidas venham a ser tocadas. Então, você que está aqui comigo, tanto ao vivo como me acompanha em outro momento, compartilhe com sete pessoas. Que você nunca compartilhou uma oração minha. E você que não é escrito ou escrita, clique aí embaixo na palavra inscrever-se. Amém? Dezoito horas nós voltamos. Tá bom, minha ovelha querida? Ó, te amo muito. Conte com minhas orações sempre. Que Deus te abençoe.